Vamos observar aqui os números da Klabin, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 1T24 contra 1T23. Depois a base trimestral, 1T24 contra 4T23. Detalhes na DRE resumida, indicadores e outros detalhes. Vamos lá. Do 1T23 para 1T24, a receita caiu 8,3% de 4.830.000 para 4.429.000, um recuo de 401.178. Lucro bruto caiu 30,6%, lucro operacional menos 38,2%, resultado antes dos tributos, caiu 62,9% e o lucro do período recuou 63,5% de 1.164.000 para 425.524, um recuo de 739.115. A margem bruda caiu 11,86 pontos percentuais de 48,75% para 36,88%. Margem operacional menos 10,94 pontos percentuais e a margem líquida recuou 14,5pp. Passou de 24,11% para 9,61%. Aqui do 4T23 para 1T24 na base trimestral, a receita recuou 1,6% de 4.500.000 para 4.429.000, um recuo de 70.417. Lucro bruto subiu 12,8%, resultado lucro operacional subiu 15,8%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 15,3% e o lucro do período caiu 32,5% de 630.656 para 425.524, um recuo de 205.131. A margem bruta subiu 4,68 pontos percentuais, margem operacional cresceu 3,39pp e a margem líquida recuou 4,41 pontos percentuais de 14% para 9,61%. Vamos ver aqui alguns detalhes na DRE resumida de 1T23 para 1T24. A receita caiu 8,3% e os custos aumentaram 12,9%, combinação aí não muito boa, né? Que era de receita aumento de custos. Com isso, o lucro bruto caiu 30,6% de 2.354.000 para 1.633.000, um recuo de 721.000. As despesas, receitas operacionais, no caso aqui, despesas, reduziram 13,9% de menos 733.541 para menos 631.627, um recuo de 101.913. Com isso, o lucro operacional caiu 38% de 1.621.000 para 1.002.000, uma queda de 619.181. Adicionando aqui, resultado financeiro líquido, um T23, receitas financeiras de 58.265 para despesas aqui no T24, menos 378.355, variação de menos 436.620, fechou o resultado antes dos tributos, com uma queda de 62,9% de 1.679.000 para 623.859, uma queda de 1.055.000. Adicionando imposto de renda à contribuição social, fechou um T23 com lucro de 1.262.000 para 460.000 no T24, uma redução de 63,6% ou menos 802.114. E atribuída aos sócios, uma baixa de 63,5% de 1.164.000 para 425.524, menos 739.115, de variação. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação no T24, R$ 0,08. Receita últimos 12 meses, R$ 17.622.000, com lucro de R$ 1.955.000, margem 11,1%. Lucro por ação últimos 12 meses, R$ 0,35. Valor da ação utilizado para os cálculos, KLBN4, R$ 4,65. Pele últimos 12 meses, R$ 13,36. Eu acho mais interessante um pele abaixo de 10, ok? Está um pouquinho elevado aqui, R$ 13,36. Porém, sempre observando a média histórica das empresas, ok? Porém, abaixo de 10, eu acho um PL mais interessante para os padrões atuais da economia. PSR, R$ 1,48. PSR, ok. Porém, sempre observar também em conjunto com os pares do setor, no caso a Suzano, e outros indicadores também. PVP, R$ 2,31. Estamos pagando aqui R$ 4,65 por uma ação que vale R$ 2,01, de acordo com o valor patrimonial para ação. Estamos pagando 131% a mais. A ação não está com desconto e um PVP acima de 2 aí, eu acho um pouquinho elevado, hein? Vamos ver aqui o retorno sobre o patrimônio líquido. 17,3%, um retorno bom aí acima de 15%, um retorno interessante. Patrimônio líquido aqui, 4T23 para um T24. Variação negativa de menos R$ 274.618. Capital social realizado não teve alteração, 4T23 para um T24. O número de ações também permanece o mesmo. Valor de mercado R$ 26.123.000, com dividendos de 5,2% nos últimos 12 meses. Considerando aqui uma dívida líquida de R$ 21,638.000, com um patrimônio líquido de R$ 11,310.000, a alavancagem fica em 191,3% da dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 4,35, com base na cotação R$ 4,64, um ganho de R$ 0,29, ou 6,7% a mais. Um ano antes valiam R$ 3,68, um ganho de R$ 0,96, ou 26,1% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 4,03, fecharam o ano valendo R$ 4,42, um ganho de R$ 0,39, ou 9,7% a mais. KLBN4 começaram em 2024 valendo R$ 4,36, com base na cotação R$ 4,65, um ganho de R$ 0,29, ou 6,7% a mais. Um ano antes valiam R$ 3,66, um ganho de R$ 0,99, ou 27% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$ 4,01, fecharam o ano valendo R$ 4,41, um ganho de R$ 0,40, ou 10% a mais. As units aqui. KLBN11 começaram em 2024 valendo R$ 21,73, com base na cotação R$ 23,22, um ganho de R$ 1,49, ou 6,9% a mais. Um ano antes valiam R$ 18,33, um ganho de R$ 4,89, ou 26,7% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 20,05, e fecharam o ano valendo R$ 22,22. Um ganho de R$ 2,17, ou 10,8% a mais. Então, elas acumulam uma alta aí de 26, 27%, ok? De um ano pra cá. Observando aqui a DRE resumida do 1T23 para 1T24, a receita caiu 8,3%, lucro bruto caiu 30,6%, lucro operacional menos 38,2%, e o lucro reduziu aqui 63%. Vamos ver o gráfico aqui, lá no comecinho 2024, dia 2 de janeiro, R$ 4,36, e subiu aqui no começo do ano, uma correção, e engatou uma alta aqui, superando o Ibovespa na verdade, né? Máximas aqui, ó, de R$ 5,07, e o Ibovespa aqui não está tendo uma performance muito boa 2024, né? Aqui, ó, dia 2 de janeiro, e não conseguiu renovar máximas, né? Então, a Clabin aqui conseguiu superar o Ibovespa aí, até o momento. E aqui, as units Clabin 11, mesmo movimento aí, aqui a Clabin 4, e aqui a Clabin 11. E aqui, Ibovespa, perdendo para a Clabin, hein? Vamos ver aqui alguns outros números. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 11,1% de R$ 4,830,000 para R$ 4,292,000. E o lucro reduziu 45% de R$ 1,164,000 para R$ 640,939, margem aqui 24% para R$ 14,9%. E aqui para o 3T23, a receita subiu 2,5% para R$ 4,400,000, e o lucro reduziu 59,7% para R$ 258,302, margem 5,9%. E aqui para o 4T23, a receita subiu 2,3% para R$ 4,500,000, e o lucro subiu 144% para R$ 630,656, margem 14%. E aqui já observamos 4T23 para 1T24. Muito obrigado por sua atenção, muita boa sorte, sucesso para você, para todos, e até a próxima.